E sejam bem-vindos de volta ao OddTube na área. Eu sou o Tiago Moura e hoje a gente vai fazer o terceiro dos treinos sem desculpa do Projeto Verão OddTube. Hoje nós vamos ter dois movimentos apenas. O primeiro deles é o burping e o segundo é uma corridinha de 10 metros. A gente pode fazer esse treino em parques e praças, então é bacana para ambientes externos. É bem simples, você vai fazer o burping de forma em escada. Primeiro um, aí uma corridinha, dois burps, outra corridinha, três burps e assim por diante até 20 repetições. Eu vou mostrar as primeiras repetições e aí vocês acompanhem comigo. E aí por diante você vai até executar 20 repetições totais. Lembra de comentar seu tempo aqui embaixo. Deixe seu curtir no vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Até a próxima. Valeu!